It's nice, goods, it's nice, goods, interiors, feels, comes up in times, with some feels, looks, smells, fighting spirits, enters inside and ghost show. Ghost show? Ghost show! Ghost show! Zé Pedro, aqui não. Zé Pedro. Por isso é que eu vou sair. Mas vai aqui. Mas vai aqui. Dá. Bom? Paulo. 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 Eu queria falar contigo no meu gabinete. Oh Filipe, tu não sabes, o Filipe ainda não sabe. O quê? Que só podes falar a cantar músicas de Natal. O nosso escritório fez uma campanha de caridade e queremos que todos entrem no espírito natalício. E queremos que todos entrem no espírito natalício. Paulo, são só dois minutos. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Vamos fazer aquela que inventámos hoje de manhã. Ok, ok. Ah boa, vai. Começa tu. Mas isso no tom, é? Gostarias de uma chávena de chá? Sim, obrigado, seria fantástico. Eu quero o meu com duas colheres de açúcar. O meu é sem açúcar, já sou docinho que chegue. Querem que traga biscoitos para alegrar nosso chá. Chá, 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 chá. Paulo, são só dois... Vá Filipe, vá Filipe, é por uma boa causa. Quando tu vas a cantar, vais ver que não é difícil. Agora é a vez do Filipe. Vai Filipe. Agora é a vez do Filipe. Vai Filipe. Agora é a vez do Filipe. Ela vai experimentar. Ele vai experimentar. Ele vai conseguir. O Filipe é fixe. Espera aí, não, desculpa. Espera aí. Espera aí um bocadinho. Espera lá, que música é essa? Final Count on does Europe. Duh. Isso não é música de Natal. Isso não é música de Natal. Está bem, mas já esteve no Natal uma vez. Ah, já esteve uma vez. Por favor. A cantar, Filipe. A cantar, Filipe. Não há música de Natal. Faz um esforço. Vai lá. Qual é esta? Last Christmas. Ah, do Swan? Sobre o teu pai. Caiu na banheira. Levaram-no para o hospital. Teve um enfarte na ambulância. Ni-nó, 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 ni-nó. Fizeram tudo... Não. Para o reanimar. A banheira. Garantem que não sofreu mesmo nada. A tua mãe. O que é também? Quer que vá já para casa. Que ela não se sente nada bem. Nada bem. Nada bem. Nada bem. Nada bem. Nada bem. O que é que se diz nestas ocasiões? Epá, pois. Na maca deitado, na maca estendi. Desculpem. Que estupidez. Pai do Paulo patinou. Claro. Pai do Paulo patinou, mas ele vai ficar bem. Ele vai arder no fogo, no fogo. No fogo? No fogo? Sim. Caso seja cremado. Ah. Pai. Ahi. Pai. Pois pode ser cremado. Pai. Pai, pois pode ser cremado. No fogo vai ser cremado. No fogo vai ser cremado. No fogo vai ser cremado. Sinto falta do meu pai. Ai, até a eternidade. Ficamos mesmo a ficar bons nisto, hein? Fiz da tal, tá? Fiz da tal, tá? Fiz da tal, tá? Fiz da tal, tá? Meu sentimento. No fogo vai ser cremado, 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 o valor de amanhã. No fogo vai ser cremado, no fogo vai ser cremado, o valor de amanhã.